Esse meu jeito de viver Tudo transformar Pokémon tem que pegá-los Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Juntos veremos que o mundo descender Pokémon tem que pegá-los Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Desafios vou encontrar E os enfrentarei Lutando pelo meu lugar Todo dia estarei Vem comigo, vamos formar Sempre a melhor equipe E sempre juntos vamos vencer O sonho é poder Pokémon tem que pegá-los Pegá-los eu sei Pegá-los eu tentarei Juntos veremos que o mundo descender Pokémon tem que pegá-los Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar 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 Pokémons, temos que pegá-los Caso eu sei, pegá-los eu tentarei Juntos teremos que o mundo descender Pokémons, temos que pegá-los Caso eu sei, pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémons, temos que pegar Temos que pegá-los